O coronel Marco Antônio Alves da Silva é o novo comandante-geral da Polícia Militar do Maranhão. O comandante Alves substitui o coronel Aldimar Zanoni Porto, que deixou o posto na última sexta-feira. A solenidade de passagem foi presidida pelo governador do Maranhão, Flávio Dino. A cerimônia teve início com honras militares. As tropas posicionadas em frente ao comando-geral foram vistoriadas pelo governador do Estado. O novo comandante destacou os desafios da polícia para a nova gestão. Não temos dúvida que temos, portanto, um grande desafio pela frente. Desafio quando entendemos que o Estado Maranhão e, notadamente, a capital maranhense, ela tem um índice de criminalidade focado a crimes violentos, letais e intencionais, notadamente o homicídio, como referencial de índices altos do nosso país. Esse é um ponto. E se existe isso é porque existe, portanto, um investimento no tráfico de drogas que acaba atuando como massa de manobra em determinados grupos, com determinados grupos na cidade de São Luís, provocando não somente os homicídios, mas roubos e crimes, portanto, de menor monta. O propósito da Polícia Militar consolidando, assim, a missão constitucional é o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública. Uma das primeiras medidas já anunciadas pelo novo comando será a realização de ações integradas entre as Polícias Civil e Militar no intuito de combater o avanço da criminalidade no Estado. A atuação, portanto, nesse momento é uma atuação diferenciada, porque temos um governo que assume o Estado do Maranhão e, de forma muito pontual, assume o compromisso de atender todas as demandas, investindo, e investindo de forma justa naquilo que entendemos ser necessário. O evento contou com a presença de oficiais do alto comando da Polícia Militar, autoridades civis e representantes da comunidade. Em seu discurso de despedida, o coronel Zanoni agradeceu a oportunidade e a confiança de comandar a Polícia do Estado. Gostaria inicialmente de agradecer a Deus pela dádiva da vida e por ter, por nos ter permitido chegar até esse momento glorioso. Gostaria de agradecer a minha esposa e aos meus filhos pelo imenso amor e pelo incondicional apoio a mim dedicado em todos os momentos. Agradeço também a todos os membros da minha família, dos quais recebi as raízes da minha personalidade e da minha formação moral. Ao ser designado para o cargo de comandante-geral da Polícia do Estado do Maranhão, fui honrado com a responsabilidade de dirigir e conduzir o destino de uma das mais importantes instituições do nosso Estado. E por que não dizer do nosso país? O homem mais poderoso do mundo, Barack Obama, presidente dos Estados Unidos, fez uma referência aos soldados que estão em toda parte do mundo. Diz-se, os políticos que podemos votar. Retrato essa passagem do presidente Obama para dizer a importância que o Policial Unitar tem para uma nação e para um Estado. Aqui vou me referir aos Policiais Unitários que tomaram em defesa da sociedade. Que a dor que a família sente é a dor que eu sinto como comandante-geral. Pois vamos lembrar sempre dos mesmos como heróis de uma sociedade injusta. Sabíamos que a missão de comandar a nossa instituição era difícil. Pois naquele momento o nosso Estado estava passando por dificuldade em relação às indignalidades, acima do normal. Mas confiamos na nossa tropa, composta de homens e mulheres de coragem. Ouçamos a dizer que o Estado do Maranhão nunca foi celeiro de criminosos e nunca será. Em território maranhense existem instituições fortes e unidas com a sociedade para debelar qualquer ameaça ao povo maranhense. Em discurso, o governador reinterou três das 17 medidas já anunciadas durante a posse para a segurança pública do Estado. Das 17 medidas que eu editei, quero destacar três que simbolicamente marcam essa relação do poder político com as corporações militares. Contem, determinei a Secretaria de Gestão e Previdência que convoque mil excedentes do concurso para que possam prestar o teste de aptidão física. Porque sem nós aparelharmos adequadamente a polícia não será possível obter resultados. Só será possível avançar em direitos para todos os que já estão e aqueles que ingressarão se nós tivermos um contingente suficiente e aparelhado para dar cota das obrigações perante o povo do Maranhão. Nós queremos que as pequenas cidades do Maranhão não sejam mais policiadas por apenas dois ou três policiais como os senhores sabem que hoje é a realidade de muitas cidades do Maranhão. E nós queremos dedicar uma especial atenção ao crescimento dos crimes letais e intencionais cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa que toma conta das grandes cidades do Maranhão e aqui me refiro muito particularmente à região metropolitana de São Luís. Por isso mesmo nós precisamos sim e teremos cada vez mais policiais para juntos com os que já estão darem conta do cumprimento dessa missão. Também em discurso, o secretário de Segurança destacou o trabalho que já vem sendo realizado desde a indicação ao cargo. Nós insetamos vários trabalhos desde a administração de cursos de formação dos futuros dirigentes até o planejamento de operações para protegermos a região metropolitana de São Luís e todo o interior do estado do Maranhão. O senhor tem a certeza que a noite de hoje já recebe as primeiras operações policiais para a segurança da nossa ilha para a alegria e tranquilidade do nosso povo e sabemos que o senhor vai manter ações estruturantes do sistema de segurança pública. Nós somos defensores enquanto policiais do Estado Democrático de Direito do Estado Constitucional do Direito e sabemos que o senhor vai sanear a administração pública do estado do Maranhão e isso vai repercutir positivamente na questão da segurança pública porque todos nós sabemos segurança não é uma questão de polícia segurança é uma questão de estado a polícia é um componente do estado para trabalhar em condições harmônicas